Ué Diogo, Diogo vai tirar minha roupa? Não vou tirar. Diogo, que que é isso? Não vou tirar. Ué agora tu vai ficar andando com essa roupa dentro de casa? Pô, a gente compra as paradas pra você usar, tu quer ficar usando meu short, porra. Ué, mas eu uso que é confortável. Não vou tirar, não vou tirar. Ah, tu vai ficar andando assim dentro de casa. Tira Diogo, por favor. Não vou tirar, não vou tirar. Olha pra cá então, deixa eu ver. Dá uma gembidinha, dá.